Olá, opa, damn! Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui, tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu nunca palestrei em arena antes, então eu vou ficar lá e cá, beleza? A gente vai falar um pouquinho da importância e os perigos das redes sociais no meio fitness, principalmente hoje em dia. Então, vamos começar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Góes, sou calango do Cerrado, de Brasília, tenho 37 anos, faço conteúdo digital, sou nutricionista, ex-atleta de fisiculturismo natural, mas eu também já usei o suco. A gente tem que ser sincero aqui, beleza? E eu também sou pai de menina, eu tenho um pequeno grande amor e estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida. Antes de começar, eu queria falar para todo mundo que tem um celular que é hora de começar a criar conteúdo. Seja qual for sua área, seja o que for, faça conteúdo, você pode influenciar as pessoas para o bem, eu espero que não para o mal. Então, vamos começar. Bom, o que os dados dizem? Esse estudo saiu em janeiro de 2024. Então, a gente sabe que 86% da população brasileira tem acesso à internet, 3% a mais que em 2023 e a cada ano cresce um pouquinho. Mais de 60% da população é ativa nas redes sociais. Vovô, vovó, fake news, tio do zap, todo mundo. Então, assim, quem tem um celular na mão tem um poder de influência, mas muitas vezes essa influência é utilizada para o mal. Vou falar sobre isso também. Vamos lá. Quais são as principais razões que a gente usa a rede social hoje em dia? Manter contato com amigos e família, grande parte, mas eu coloquei em vermelho coisas que têm a ver com o meio fitness, que é encontrar produtos para compra, tanto roupa de treino, suplemento e o suco que anda sendo vendido na internet com a rasta para cima. Mas isso ninguém fala. Eu denuncio, mas não adianta. Todo dia a gente vê anúncios do suco. Procurar inspiração, coisas para fazer e comprar, 41%. Então, o que é a parte boa? Muitas vezes a pessoa está com preguiça, não quer treinar, está desistindo da vida, ela vai lá e vê um cara que ela admira treinando, ela vai e treina. Então, isso é muito positivo. Esporte, 30% de quem usa rede social está interessado em esporte. Seguir celebridades tem uma porcentagem alta também. Assistir ou seguir páginas de esportes é uma porcentagem muito legal também. Bem, agora eu vou para o outro lado. Já volto. E o lado bom das redes sociais é a influência e incentiva a prática de esportes, a prática do esporte saudável, que é a minha pegada, é a prática do esporte sem o uso de drogas, mas eu respeito todos. Mas tem alguns perigos. Para cada influenciador ruim, vai ter três bons. Então, a gente está no caminho, mas tem que tomar cuidado. Dica de treino é muito boa. Tem muito conteúdo legal na internet, mas depende de quem posta. Tem muita gente ensinando coisa errada. Dica de alimentação saudável também é interessante, mas perigoso, porque hoje em dia tudo faz mal. Carboidrato, proteína e gordura. Já, já a gente vai viver de fotossíntese. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente segue. Beleza? Vamos lá. Redes sociais e a alta imagem corporal. A pressão fitness pega todo mundo de jeito, não é mesmo? E já me pegou também. É importante frisar que todas as imagens do telão é conquistada por meio do trabalho duro, mas com muito suco. Todo mundo que está aí tem um relacionamento com o suco. Eles fazem amor com o suco. Então, quando a gente se compara com atletas de alta performance, com drogas liberadas, a gente causa um problema de alta imagem. Hoje em dia ninguém quer mais ter só um corpinho legal. Todo mundo quer ser como Chris Bumstead, C-Bum. Galera, eu não consigo falar Chris Bumstead sem falar C-Bum. Cada um, cada um. Mas, assim, a pressão fitness pega todo mundo de jeito. E eu fui atleta de fisiculturismo. Esse físico que está aqui é só para o dia do palco. E é importante frisar que todo mundo que está ali está desidratado e utilizando muitos diuréticos. Então, assim, esse corpo é só, assim, no dia da competição. Só que, hoje em dia, todo mundo quer ser grande. Todo mundo quer ser seco. E com arrasta para cima, está todo mundo comprando drogas, principalmente os adolescentes. Essa é a minha maior preocupação. Beleza? Então, assim, uma revisão de 32 estudos, as redes sociais repercutem predominantemente de forma negativa na alta imagem corporal. Então, a gente se cobra muito. Eu, atualmente, não estou feliz com o meu shape, porque eu me comparo na época que eu competia. E quando a gente entra no Instagram, no TikTok, a gente fica doido. Porque só tem shape bonito. Então, ninguém vai postar um shape feio. Então, a gente se compara muito. Então, é importante que vocês não se preocupem tanto com isso e busquem a melhor versão de vocês. Beleza? O que não vemos por trás das câmeras. Lembra do Caio, do BBB? Ele fez uma lipoled que mudou totalmente o shape dele. Ele construiu até gomos. Então, a gente vê isso, a gente se cobra. E a gente se cobra também para o extremo, porque a gente perde a noção das coisas. Tem gente que já está extremamente magro, mas continua vendo gordura corporal onde não existe. Que é o caso... É Mayara, gente? Eu esqueci. Essa é a Mayara ou a Maraísa? Mayara. Então, ela está pesando 47 quilos. E na entrevista, ela disse que ainda tem muita gordura para perder. Que esse é só o começo. Então, assim... Por quê? Pela cobrança. Quando a gente está gordinho, todo mundo repara. Quando a gente está forte, esse cara usa o suco. Quando a gente está magro, está magra demais. Então, assim... A nossa percepção de imagem, ela é diretamente afetada todos os dias, todo o segundo. Por isso que o mais importante é buscar a melhor versão de vocês. E não se comparar com os outros. Vocês já ouviram falar de vigorexia? Nos Estados Unidos, tem uma nova trend começando, chamada bigorexia. Que é o cara que é imenso. E ele continua querendo ficar mais imenso. Eu selecionei um trailer para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Esse é o Davi Golias, um fisicoturista americano. Ele tem 155 quilos e se acha pequeno. Quando você quer ser o maior, você continua a ficar maior até que você seja o maior. E mesmo quando você é o maior, você ainda quer ficar maior. Eu vou definitivamente dizer que eu tenho vigorexia, porque ele é sempre satisfeito. Simples, ele é sempre satisfeito. Eu acho que Craig tem o pior caso de vigorexia que eu tenho visto. Eu acho que eu acho que ele é o maior corpo do mundo. Eu acho que ele é o maior corpo do mundo. Ele flutua entre 330 e 350 lbs. Então aqui nós temos o maior corpo do mundo, que ainda está com medo de que as pessoas vão pensar que ele é pequeno. Quem ainda está com medo de que ele vai ficar com a câmera e não ficar com o maior. E quem está trabalhando todos os dias para tentar se tornar mais maior. Parece piada, né? Um cara de 155 quilos se acha pequeno. E aí, será que é só a pressão fitness? Será que é o fator psicológico? Será que é o acesso fácil a esteroides anabolizantes? No one knows. Eu não sei. Então, assim, isso está acontecendo no mundo inteiro. Tanto para quem quer ser grande, tanto para quem quer ser natural ou não. Mas o que é interessante frisar também, é que o incentivo aos esteroides anabolizantes estão cada vez maiores. Então, o que eu vejo no TikTok e no Instagram? Pessoas prescrevendo ciclos. E sendo patrocinadas por laboratórios clandestinos. Tem adolescente que com a rasta para cima, o esteroide chega na porta da casa dele, como uma espécie de delivery. E é aí que mora o perigo. Todos os esteroides anabolizantes, 99% são feitos... Jesus! Calma, rapaz! Esse é um exemplo de um vídeo, pessoal. De um americano... Deixa eu ver se pausa. O conteúdo dele é sobre esteroides. Ele posta, se aplicando, e coloca link para a venda. Está tendo muito disso no Brasil também, mas eu fiquei com certo receio de botar os influenciadores que estão fazendo isso. Sei lá, cara. Eu estou no Brasil. Vai que alguém me bate ali fora. Né? Pô, eu sou pai de menina. Eu só quero ser feliz, comer hambúrguer, ver o Netflix. Então, assim, a gente está vendo cada dia mais coaches prescrevendo drogas, treino, tudo o que você imagina, só que sem o devido conhecimento científico. Quem que tem que tomar esteroide anabolizante? Uma pessoa que não produz o hormônio. Claro que, para fins estéticos, tem o bodybuilding natural e o bodybuilding hormonizado. Os hormonizados sabem onde eles estão se metendo, mas é muito arriscado. Eles sabem que eles estão sacrificando anos da vida deles. Tudo bem, cada um, cada um. Mas a minha missão é conscientizar. Não tem motivo nenhum para um adolescente estar se entupindo de droga. Ele pode atrofiar os testículos, pode ter problemas cardíacos, pode morrer. Então, assim, natural é realmente a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. E eu me preocupo muito com as redes sociais no sentido de banalização e romantização dos esteroides anabolizantes. Beleza? Vamos lá. Isso aqui está me deixando muito orgulhoso no Brasil atualmente. Está chegando o fisiculturismo natural no Brasil. A federação chegou ano passado, finalmente. Então, é um movimento que tem me dado muito orgulho e que eu luto para crescer. Mas, Rodrigo, por que não vende tanto? Porque, cara, quando alguém paga 100 dólares no ingresso, eles querem ver o Hulk. Eles querem ver um cara que mal consegue andar de tanto músculo. É compreensível. Mas eu acho que o fisiculturismo natural, o fisiculturismo sem drogas, merece crescer muito e merece muito mais holofotes do que ele está tendo. Mas é isso, pessoal. O natural é o caminho e esse movimento está crescendo cada vez mais. Então, se você tem um físico legal, se você quer brincar de competir sem usar drogas, conheça as federações de fisiculturismo natural. Beleza? E essa é a minha história. Eu fiz ensino médio nos Estados Unidos. Meu pai me mandou para lá. Eu morei em Oregon. E eu me interessei por fisiculturismo porque eu era muito magro. Eu não conseguia ganhar nenhuma luta em wrestling. Eu lutava wrestling no colégio. Então, eu me apaixonei pela musculação. Então, eu competi muitos anos natural. E ali tem uma pergunta, está vendo ali? Por que eu me rendia ao suco? Droga! Eu já tinha 30 anos. Eu treinava há muito tempo. Então, o suco bateu na minha porta. Ele me chamou. Ele falou, Oi, rapaz. Você já tem 30 anos. Está aí, mas poderia ser um atleta, quem sabe, um atleta de grande nome. Experimente o suco. Venha para esse caminho. E eu fui. Ah, eu fui. Eu procurei o melhor médico de Brasília. Na época, era permitido anabolizantes para fins estéticos. E eu fiz o meu primeiro ciclo. E eu fiquei imenso. Eu não acreditava. Era veia para todo lado. Era apetite. Era força na academia. Mas eu me sentia muito mal. Por que eu me sentia muito mal? Primeiro que eu não gostava de ir na farmácia e ficar na fila da aplicação. Era eu e 10 marombeiros esperando a moça. Aí eu falava, o que é isso, cara? Então, assim, eu estou tomando isso para eu ser um atleta? E saía sangue, doía a aplicação. Então, eu passei a não mais me sentir um atleta. Eu passei a me sentir uma espécie de drogado. Bum! Era hora de uma música triste agora. Mas não, assim, e por que eu decidi parar? Eu me sentia muito mal. Não era para mim. Eu sentia que isso não era o esporte. Mas lembrando que eu respeito todos os atletas. Tanto os hormonizados quanto os naturais. Mas eu acho que quando a pessoa vai se entregar ao suco, ela tem que conhecer muito bem onde ela está se metendo. Não é à toa que vira e mexe, morre um atleta. Vira e mexe, morre um atleta. Porque eles fazem o que tem que ser feito para vencer. Então, aí a pessoa fala, mas Rodrigo, todo esporte de alta performance é nocivo à saúde. Claro, mas aí você junta alta performance, mais 20 drogas diferentes, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Então, assim, eu estou vendo muito atleta na internet de 16, 17 anos, começando a usar anabolizante. E eu tenho certeza que os pais deles não sabem. Esse é o problema. O problema é que, além disso, parar vai ser difícil, porque vicia. Você fica viciado nos efeitos não só estéticos, mas psicológicos. Você se sente um rei. Você treina em alta performance, sua libido, seu baseball bat, enfrenta qualquer batalha. Então, mas o que vem em troca é o que fere. Mood swings, oscilações de humor, pressão alta. O coração fica o dobro do tamanho de um coração normal. E você não consegue parar. Ah, mas o Arnold usou. Pessoal, os atletas sofrem em silêncio. A maioria vai ter problema cardíaco, renal e hepático. Mas isso não vai ser falado. Então, quem quiser utilizar hormônios, saiba que você está sacrificando algo. É por isso que eu recomendo que todo mundo siga o caminho natural. Mas eu amo bodybuilding. E eu sempre vou amar. Beleza? Vamos lá. Tem também outra parte das redes sociais, que é um assunto que eu acho que tem que ser abordado. É o Tudo por Likes. Então, assim, a gente está vendo muito conteúdo que está bombando na internet relacionado a anabolizante. Esse vídeo do meio é uma nova trend dos Estados Unidos, que é 30 dias tomando trembolona e vejo o que acontece. Que os adolescentes estão fazendo. Então, assim, é surreal. Isso está bombando e o TikTok permite. Isso me deixa um pouco chateado. Assim como também tem os desafios por comida, que bombam muito. Eu fiz um react do ponto de vista nutricional dessas duas moças, Safira e Clara. Elas têm só 22 anos. Deixa eu ver se dá para mostrar o vídeo para vocês. Será que você consegue dar play no vídeo, pessoal? Nossa, isso foi muito positivo. Cara, gratiluz. Gratiluz, positividade. Isso aqui, para quem não sabe, é um macarrão caroíno. É alguém chamado de paraíso, né? Ou macarrão bolonhesa, macarronada, macarronese. Muito bom, com muitos nomes. E hoje a gente vai fazer o quê? Olhar para ele? Admirar? Cara, também. Porque, né, está uma obra já. Então, assim, pessoal, elas postam quantidades massivas de comida e comem até o final conversando com seguidores. Só que, até aí, tudo bem. Mas esse é o único conteúdo delas que tem view. Então, eu sinto que elas se sentem pressionadas a cada dia a mais por estar comendo mais e mais quantidades massivas de comida. Tudo bem, cada um, cada um. Ah, mas o quadro delas é preocupante? Com certeza. Elas têm 22 anos e estão com obesidade. Com certeza, os exames estão alterados. Então, é importante se cuidar. Então, eu fico com esse questionamento. É tudo por likes? Vale a pena? Vamos dar play no vídeo do meio, por favor. Vídeo do meio. Um americano de 16 anos decide usar a trembolona por 30 dias. E foi fantástico. O filho da mãe ganhou 10 quilos. Dia 5. Ele começou o desafio com 77 quilos. E a cada 5 dias, ele ganha 2, 3 quilos. Uma delícia, tá? Não tem marca, porque como a gente falou, é natural. Naturalzíssimo. Colamos no pé. Garotos camponeses. A gente acorda cedo. A gente acorda cedo pra colher. É, porque a gente colhe... É, com a garra, com a colher. Já pega a machadinha. Tá crescendo, hein? Já ganhou 8 quilos em 20 dias. Em 30 dias. Olha ele! Que isso, rapaz? Então, assim... Pode botar no mudo, por favor, pessoal. O que é importante frisar? É um resultado fantástico? Pra um mês? É fenomenal. Mas o que ele não fala no vídeo? Que a trembolona é uma droga feita pra vacas e bois. Sintetizada pela primeira vez nos anos 60. Mas nos anos 80, os bodybuilders descobriram e falaram Por que essa vaca tá imensa? O que é isso? Essa droga é a mais nociva pro cérebro, pro psicológico e pra todos os seus órgãos. Quem usa essa droga, a trembolona, tem pensamentos suicidas, tem ataques de fúria, briga com todo mundo, vai atrofiar o testículo, obviamente, vai afetar a sua produção de testosterona. Mas, assim, tem relatos de muito atleta que usa, tem vontade de se matar. Pra que vocês compreendam como esse mundo da internet é perigoso. Um adolescente que vê isso e fala, meu Deus, onde eu compro? Na página dele, arrastando pra cima. É isso que tem que ser combatido. É disso que a gente tá falando. Então, assim, quer ter conteúdo sobre esteroide anabolizante? Beleza. Seria legal vindo de um médico. E esse é o tipo de conteúdo que tá bombando nas redes hoje em dia. Desafio de esteroide anabolizante, comer quantidades massivas de comida. Ah, Rodrigo, será que se a pessoa fosse magra fazendo esse desafio, as pessoas iam julgar igual julgam a Safira e Clara? Provavelmente não. Por quê? Porque, independente de quem tá magro ou obeso, isso não é saudável. Mas, quando você faz um exame em pessoas com mais de 150 quilos, vai dar muito mais alterado e causa mais espanto aos olhos. Mas a obesidade é um problema complexo. São fatores culturais, socioambientais, psicológicos. Quando eu atendi obesos, muitas vezes a pessoa tava num quadro extremo de obesidade. Às vezes ela tinha sido abusada na infância. Às vezes tinha um trauma muito forte. Então, a gente tem que ter empatia com quem tá no nível extremo de peso. Mas eu fico pensando nessas meninas, porque elas só conseguem ter views comendo quantidades massivas de comida. E 99% dos comentários vão ser humilhando elas. Mas, aparentemente, elas não se importam, porque monetiza. O view paga. E eu sinto que elas terão essa pressão o tempo todo de ficar comendo cada vez mais na frente das câmeras. Assim como o mukbang, que é o terceiro vídeo, que geralmente são pessoas asiáticas que comem quantidades inacreditáveis de comida. Pessoal, comida dá muito view. Loucura dá muito view. É por isso que a gente tem que ter um movimento de influenciar as pessoas pro bem. a comer bem, a se divertir, a treinar. Então, eu falo e repito. Todo mundo que tem um celular aí tem que começar a criar conteúdo. A minha vida mudou em 12 meses. Eu nunca imaginei que eu ia estar na Globo, no SBT, que eu ia pra CNN, que eu ia estar no rádio, que eu ia estar vivendo de conteúdo digital. Então, a internet democratizou muito a chance da pessoa ter uma vida legal. Então, se você tem um celular na mão, isso é uma arma. A sua vida pode mudar em 12 meses. Seja games, seja animês. Eu amo animês. Naruto! É o melhor. Não vem me falar de Boruto, não, que eu vou embora daqui. Mas, assim, todo mundo com o celular na mão tem a capacidade de tocar a vida de uma pessoa. E que seja pro bem. Tá? Então, a minha linha de trabalho é saúde, é fitness. Sempre com uma pitada de humor. Eu criei palavras como fake netting, pra trocar a vida de mais pessoas e incentivar a nova geração a ficar longe do suco. Beleza? Isso aí se chama mukbang, né? É a pessoa comer como se não houvesse amanhã. E é impressionante como ela consegue comer quilos e quilos de comida. Sabe o que é interessante? Descobriram que tinha uma menina chinesa fazendo isso, só que ela estava sendo obrigada a gravar esses vídeos e descobriram que ela estava sendo meio que torturada pra postar esses vídeos. E os donos da página ganhando milhões e milhões de dólares, sei lá, de ien, o que for. E o movimento contrário, a autoaceitação. Essa aqui é muito positiva. Só que a gente tem que ter um limite. Por exemplo, eu falei pra vocês. Eu não estou feliz com o meu físico atual. Por quê? Porque eu me cobro muito, porque eu fui atleta a minha vida toda. Mas a gente tem que se aceitar como a gente é. A gente tem que evitar de se comparar com os outros. A gente tem que buscar a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão não é a versão do Ramondino, do Chris Bamstead, o C-Bam. Não é, é a de vocês. Então treina, se esforça, treina direitinho, se aceite como você é. Não tem problema você estar acima do peso. Se você quiser mudar, dá pra mudar, mas não se compare com os outros. Porque é aí que está o perigo. A Selena Gomez, ela escreveu aqui na imagem da foto dela. Hoje eu percebo que eu nunca vou parecer assim de novo. Hoje eu admito, eu percebo, eu realizo que eu nunca vou mais ser assim. E está tudo bem. Porque ela está orgulhosa dela. Mas é claro que tem um limite. Quando eu vejo uma pessoa de 180 quilos falando que está bem, é difícil que ela esteja. Porque eu sou nutre. Eu sei que falta ar. Eu sei que as juntas dela possuem dores inacreditáveis. Eu sei que o exame está alterado. Então, eu acho que a romantização em geral de esteroides anabolizantes, do corpo superperfeito, do corpo megaobeso, tem que ser combatidas com bom senso. A gente tem que buscar saúde. E o que é saúde? É você se sentir bem consigo mesmo. É você seguir uma dieta que respeite quem você é. Quando eu ia nutricionista antigamente, eu não podia comer nada. Era frango e batata doce. Eu não podia nem comer o bolinho na casa da vovó. Hoje eu sei que não é assim. Que dá para ter equilíbrio, uma vida feliz, e dá para viver muito bem, comendo bem. Essas são as referências que eu usei. E eu falei bem rápido. Desculpa, eu não estou acostumado com a arena. Mas agora a gente pode conversar. Vocês estão para conversar? Vamos conversar? Quem tem perguntas? Vamos fazer três aqui, três lá. Três aqui, três lá. Beleza? Espera aí, deixa eu ligar seu microfone. Bom, ligou? Alô? Ah, agora foi. Fala que eu te escuto. Rodrigo, eu tenho uma dúvida. Como você desenvolveu essa habilidade de carisma, de falar em público, em vídeo? Ah, eu sei. Foi algo que você já nasceu tendo? Você fez algum curso? Cara, eu treinei cinco anos para conquistar grande amor. Então, eu tinha que me desdobrar. Eu tinha que ser criativo, eu tinha que ter piadas o tempo todo. Ela demorou cinco anos para ficar comigo. Jesus! Não, mas assim, eu não sei, cara. Eu sempre gostei muito de encenar. E eu comecei a fazer conteúdo quando um paciente meu falou, cara, eu adoro como você me explica as coisas. Faz um vídeo e joga no TikTok. É o quê, rapaz? Tique o quê? Sou mais velho, né? E aí eu falei, ah, tá bom. Baixei o TikTok e eu fiz um vídeo. Aí, no dia seguinte, meu celular amanheceu quente, cara. Eu, caramba, será que aconteceu coisa com a minha família? No dia seguinte, oito milhões de views no meu primeiro vídeo. E eu falei, olha pra mim! God damn! Aí eu falei, cara, eu vou continuar. Aí, no próximo, zero views. Mas e aí que eu percebi que consistência vence perfeição. Está todo mundo esperando aí a hora momento, a hora perfeita para começar a fazer conteúdo. A hora perfeita é agora. E a cada vídeo que você faz, você vai melhorando e vai evoluindo. Eu nunca imaginei que eu teria milhões de inscritos no YouTube, no TikTok, no Instagram. Mas eu fui fazendo. Me divertindo, trabalhando e fazendo. Hoje em dia é só conteúdo digital. Mas, assim, eu acho que eu levava jeito porque eu lidava com mais de 30 pessoas no mês diferentes. Então, você pratica bastante. Mas eu gosto de atuar. Quem sabe eu não estou em malhação, rapaz? Quem sabe eu não sou pai de alguém em uma novela? Eu adoro. Então, assim, eu incentivo muito que todo mundo produza conteúdo. Todo mundo, cara. E a cada vídeo que você faz, você vai melhorando. No começo, eu nem câmera tinha. E eu pesquisei na internet. Como tornar meu celular um webcam para fazer YouTube? Aí, comprei os cabos. Pá, meu celular virou um webcam. E quando eu vi, eu comecei a crescer, a crescer, a crescer. Contrato, patrocínio. E é isso. Tem que acreditar. E evitar de ser competitivo. Porque o que traz sucesso não é a mente competitiva. É a mente criativa, velho. Entendeu? Eu lá quero saber se tem alguém do FITAS fazendo o que eu faço. Eu vou fazer o meu. Eu vou buscar ser criativo. Eu vou buscar inovar. Então, a mente criativa sempre vai vencer a mente competitiva. Tá? Mais uma pergunta. Estou me sentindo, Pablo Marçal? Vamos lá. Sem porquê. Só pergunta, rapaz. Não me enrola. Só pergunta. Estou brincando, pessoal. Eu não sou rude, não. Tá? Bom dia. Quem fala? Joe. Fala que eu te escuto. Eu estou há 45 dias fazendo a famosa, não sei se é tão famosa assim, dieta carnívora. Seu filho da mãe. Dieta cetogênica. Não sei como é que fala. E, cara, eu não... É meio que baseado na internet. E isso é um pouco perigoso. Queria que você falasse o que você acha e me alertasse se ela tem algum risco, se ela pode, sei lá, juntar gordura nas minhas veias, não sei. Pode faltar um pouco de fibras na sua dieta, mas a melhor dieta, qual que é a melhor dieta? Todas as técnicas de dieta são válidas. A melhor é que você vai conseguir seguir. Tem ducan, tem low carb, tem carnívora, tem cetogênica. Todas as dietas são válidas. A carnívora também é saudável. Eu não gosto de fazer dieta sem carbo. Quem não gosta de um bolinho, não é mesmo? Quem não gosta de um pãozinho francês na chapa? Todas as dietas são válidas. Todas. Eu não gosto tanto da carnívora porque me faltam fibras. Eu gosto de um arroz integral, de uma fruta, eu gosto de um sanduíche. Mas se você tem uma boa adesão a essa dieta e você sente que ela está te fazendo bem, siga firme. Porque o que é muito comum? A pessoa fazer dieta por dois, três meses, emagrecer e depois engordar o dobro. Porque ela não fez uma dieta que ela gostava dos alimentos. Ela se sacrificou por alguns meses e depois chutou o balde. Então a melhor dieta é a que você consegue seguir. Todas as técnicas são válidas. Todas. Beleza? Está comendo carne crua não, né? Jesus, que medo. Próximo. Já, já a gente volta aí. Tá bom? E aí, tá? Aí, pronto, tá funcionando. Eu tenho duas perguntas rápidas pra você. A primeira é que você acompanha o fisicoturismo tem muito tempo. Eu queria saber qual que é a categoria que você mais gosta e por quê. Ah, não, isso não é pergunta. É a do Chris Bumstead. O C-Bum é o fisicoturismo clássico. Eu não gosto muito de freak, assim. Eu acho um físico feio. Eu gosto da cintura fina, um físico maior em cima. E simétrico. Nada muito espalhafatoso, sabe? A categoria que eu competia era o classic. Entendi. E a outra pergunta... Era mais ou menos, tipo assim, quando você competia, assim, o que você achava mais difícil na época que você competia? Era, tipo, treinar a pose? Treinar, fazer dieta? Desidratar. Porque para você competir com 4% de gordura é muito sofrido. Então, como eu, no começo da minha jornada, eu não usava drogas, eu estava no fim da preparação, muito cansado, com muita fome, com meu humor horrível, grande amor, que sabe. Mas, assim, desidratar, para mim, é a pior parte e a menos saudável de todas. Vamos fazer depois dessa? Vamos para esse lado aqui? Fala que eu te escuto. Desculpa, eu vim aqui e todo mundo vai querer isso. Eu queria saber só qual o seu veredito. Ô, peraí, peraí, peraí. Esse cara está me provocando. Esse cara está me provocando. Você me aparece aqui com esse ombro largo, esse braço imenso. Quem você pensa que é? Faz aí o double by step, deixa eu ver. E aí, galera, ele cheira a suco ou não? Eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito. Eu sinto muito jovem. Fake nerdy! Dá o fora daqui. Estou brincando. Vamos para esse lado aqui agora, tá, pessoal? Vamos para esse lado aqui. O cara me aparece aqui me provocando, rapaz. Dia de palestra. Olá. Quem fala? Aqui. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo joia. Então, eu sou nutricionista. Eu trabalho mais com a parte ali comportamental. Excelente. Estranho com um pouco da esportiva. Que é para equilibrar justamente. Ah, não pegar uma dieta de 100% ou outra não. Só que a gente, como nutricionista, a gente tem que quebrar muito parâmetro. Exemplo. Ah, aceitar o corpo. Como é que a gente vai aceitar um corpo que não está saudável, que está acima do peso, a pessoa não está feliz? Isso. Em minutos de conversa com pacientes, você percebe isso? Aí, qual é a minha maior dificuldade? Rede social. Por quê? Eu tenho uma meta boa em consultório, só que eu queria bater mais. Na rede social, eu fico com medo. Porque hoje, a gente, nossa, não pode fazer nada, porque o CRN está lá em cima, né? O conselho de nutrição mais atrapalha do que ajuda. Com certeza. Porque todo mundo prescreve dieta na internet. Eles não proporcionam para o nutre um ambiente seguro de trabalho. Seguro de trabalhar. Não pode postar foto, depende do tipo de vídeo. Tem que ter... Aí, a gente tem esse medo. Por quê? Às vezes, o nutricionista já está fazendo. Aí, talvez, se a gente fazer parecido, já está copiando. É. E aí, como é que você foi assim com a carinha horária? Não se preocupe em fazer parecido. Você pode se inspirar. Eu, às vezes, vejo um canal gringo e eu falo, pô, que legal a ideia desse vídeo. Vou tentar fazer a minha versão. Transforma na sua versão. Se inspirar é natural. Você vai fazer isso. Todo mundo que começa a criar conteúdo se inspirou em alguém. Eu não tive muitas inspirações no começo, porque eu nem sabia o que era TikTok. Eu falei, eu tenho 30 e poucos anos, rapaz. O que é isso? Mas deu certo. Mas, assim, se inspira e crie a sua versão. Seja criativa. Não fica se preocupando. Todo mundo fica se preocupando. Ah, será que eu posto esse vídeo? O que é que meu pai vai pensar? O que é que minha amiga? O que é que aquele tio? O que é que aquele primo distante? Não se importa. Só posta. Ninguém tem nada a ver com isso. Porque eu percebo que o que trava muita gente de começar a fazer conteúdo é se preocupar com o que os outros vão pensar. Você imagina se eu tivesse me preocupado com a primeira que a pessoa falou. O que é que esse cara está falando inglês aí no vídeo? Eu não teria ido tão longe. Você entendeu? Então acredita em você. Todo mundo vai criticar. Mas o que é que eu percebia? Muita gente vai amar. Você vai ajudar muita gente. Então não se preocupa com os outros. Crie o seu conteúdo. Se inspira nos outros. Crie a sua versão. Ah, não quero nem saber se acha que você comprou ele que se dane. Você vai longe, garota. Você vai vencer. Tá bom? Nutre. A minha dúvida em relação aos produtos que é fácil de acesso. No caso, a creatina e o suplemento, o whey. Eu queria saber em relação ao adolescente e ao idoso. E no caso, como você pode comprar normal, tem no mercado, né? Se realmente traz um benefício, se você tem uma alimentação saudável, é necessário? O whey é só uma proteína em pó. Então, o whey protein é prático. É como se fosse um frango em pó, mas extraído do leite. É só proteína. Só vai te fazer bem. A creatina é o suplemento mais estudado do mundo. Ele é fantástico, principalmente para idosos. Você percebe que os idosos, eles começam a definhar uma perda natural de massa magra. Eles vão encolhendo. Então, a creatina defende que isso aconteça. É muito utilizada em idosos. E tem médico utilizando em gestante quando o bebê não está ganhando peso. A creatina tem quase 100 anos de literatura. Vale muito a pena do ponto de vista evitar fadiga muscular, crescimento de músculo, prevenção de perda de músculos. É muito utilizada em idosos. Então, assim, o whey é para quem quer praticidade. Creatina, eu recomendo para todo mundo que treine em alta performance. Vale muito a pena. Principalmente em idosos, viu? Beleza? Tem aqui, ó. Levanta o braço aí. Tudo jóia? Beleza? Boa tarde. Deixa eu te perguntar. Vou ver como é que eu vou reformular. Existe alguma maneira das pessoas poderem estar tendo um crescimento muscular proporcional a não os atletas de fisiculturismo que usam suco, mas que... De forma natural? De forma natural. Claro. Que tem um crescimento muito forte com a musculatura. Vou dar um exemplo. Meu pai, ele treina musculação de muito tempo. Ele é um cara muito grande. Só que eu conheço gente que treina muito tempo e não cresce. Sim. Ele fica um cara definido, mas não consegue crescer. Tem alguma maneira da pessoa poder estar crescendo naturalmente, sem precisar do uso do suco? Natural, cada um vai ter o seu potencial genético. Mas dá para você ter um físico muito bacana sem drogas. Pô, o físico do Cristiano Ronaldo ia deixar todo mundo satisfeito. Um físico totalmente plausível de ser conquistado sem drogas. Mas o seu limite natural vai de cada um. Tem gente que pode ser imenso natural. Tem gente que não. Quando eu fiz ensino médio nos Estados Unidos, eu ficava chocado com a galera do futebol americano. Mas olha a cultura lá. Lá tinha campeonato de levantamento terra no colégio, tinha academia para os alunos. Então, assim, eu acho que todo mundo tem um potencial muito legal para ter um físico bacana sem drogas. Mas o quão grande você vai ficar, não dá para saber. Beleza? Mais alguma pergunta? Alguém? Aqui, vamos voltar. Já foi três aqui? Então, volta. Tem ali, tem aqui. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Então, eu estou quase um ano e quatro meses indo para a academia direto. Só que acaba que estou dando uma falhada agora, por cansaço. Senti que está meio que repetitivo. Como que pode, tipo, ter algum conselho para eu voltar a 100%? Você está sem disposição? Sem disposição. Cara, o ideal é fazer um exame de sangue para ver se está tudo legal com seus hormônios, etc. Mas, motivação acaba. Disciplina, não. Então, assim, nem sempre eu estou motivado para ir nos treinos. Mas eu vou mesmo, na disciplina. Então, vai ter que vir de você. Você pode tomar um cafezinho preto, comprar um pré-treino. Mas vai ter esses momentos mesmo. Mas, se você está sentindo um cansaço acima do normal, tem que fazer um exame de sangue e ver como é que está o seu perfil hormonal. Vai que você está com a testosterona um pouco baixa. Vai que tem alguma coisa errada. Mas, assim, esquece motivação. É disciplina, cara. É você falar, eu vou. Depois que você aquece, você sabe que já era. Depois que você aquece, já era. Não pensar em nada e só ir. Só vai. Disciplina não acaba. Motivação, sim. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui, ó. Aqui, ó. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Eu queria saber se você tem alguma crítica construtiva para fazer por meio da maromba. Porque eles tentam passar uma imagem de que é um mundo acolhedor e tudo mais. Mas parece que se você não for da panelinha ali, você demora um pouco mais para ser aceito. Você acha que dá para melhorar alguma coisa? Cara, eu acho, assim, que isso é verdade. Quando eu comecei no fisiculturismo, quando eu falava que não queria usar anabolizante, ninguém queria ser nem meu amigo. Parece que você não ia entrar para o clã, para o clube. Mas, assim, é uma crítica que eu tenho ao meio maromba, é essa romantização das drogas. É a pessoa só falar os benefícios e esquecer o que faz mal. Mas eu já te falei, eu respeito todos os atletas, hormonizados e naturais. Mas eu acho que tem que ter conscientização, principalmente para quem está começando, saiba o que está fazendo. Se for usar esteroide, tem que saber muito bem onde está embarcando. Muitas vezes é um caminho sem volta. Entendeu? Então, a minha crítica é essa. Diminuir a romantização do uso de drogas. Beleza? Aqui. Fala que eu te escuto. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Meu nome é Estevam. E, assim, eu gostaria de saber, eu faço academia já faz uns cinco anos, alguma coisa do tipo. Só que eu tenho bastante disciplina, eu vou todo dia. Só que eu acho que está faltando, assim, sabe? Eu acho que eu estagnei em alguns pontos. Faço uma cadeira extensora, não tem mais peso para pegar. Faço um supino lá com um alter, não tem mais peso. Aí eu acho que eu não vou evoluindo, mas conta aí. Cara, se você não tiver acesso a um Nutri, ou alguém para fazer um treino legal para você, você pode buscar no YouTube. Mas tenta buscar da galera que tem mais formação na área, etc. para você não cair em conselhos ruins. Mas, assim, sempre dá para você evoluir, para você mudar alguma coisa na dieta, ou na suplementação. Só não se entregue ao suco. Não, espera aí, levanta aí, deixa eu ver isso aí de novo. Olha só. Olha o que eu falei de autoimagem. O cara reclama e ele está aí. O braço do cara saltando, definição extrema. Que isso, rapaz? Está estagnado, não? Cara, assim, dá para mexer em dieta e treino. Mas, uma hora, você vai sentir que estagnou, você vai ter que procurar outros caminhos. Seja dieta, treino, seja outro estímulo. Dá para variar muito o treinamento. Não existe receita de bolo na nutrição ou no treino. É você se sentir desafiado. E uma nutrição que respeite quem você é. Sem terrorismo nutricional. Beleza? Você está com a pele fina, eu estou vendo, dá até para você competir natural. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui também, tem que vir desse lado também, pessoal. E depois volta para cá de novo, hein? Opa. Opa, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Aqui, olha. Opa. Cara, da última vez que eu te vi, você me prometeu uma coisa, cara. O quê? E você não cumpriu. O quê? Você prometeu nosso treininho junto, cara. Nosso treino? Quem você pensa que é? E o nosso treino, cara? Meu irmão? Estou brincando. Prometi mesmo? Você falou que a gente ia treinar junto e ia me levar para a sua casa, cara. Que isso, velho? Polícia! Polícia! Eu achei aquele cara que manda cartas estranhas. Estou brincando. Assim, cara, eu não lembro disso. Tenho certeza absoluta. Mas assim, vamos bater um treino então. Combinou, está combinado. Prometi. Ah, sei lá. Falou em microfone. Pode ser aqui? Tem uns pesos aqui? Mas assim, é brincadeira, tá, pessoal? Eu te prometi mesmo um treino? Porque eu encontro muita gente. Então, manda lá um inbox. Eu vou te levar para treinar comigo um dia e fazer um vídeo. Beleza? Eu não quero ser cancelado. Estou brincando. Quem mais tem pergunta? Tudo bom? Estou bem, e você? Beleza. Me chamo Juliana e atualmente eu trabalho como nutricionista esportivo também. E o nome dele é Rodrigo, inclusive. É o seu grande amor? Não. Meu grande amor, ele é professor de educação física. Ah, da área. Mas assim, eu sou do esporte, eu sou do alterofilismo, sou levantadeira de peso olímpico. Que legal. E atualmente eu vejo que a nutrição, ela é muito demonizada por muitas pessoas, porque ela não é compreendida. Sim. E quando eu comecei a trabalhar com nutricionista, eu entendi que as pessoas, elas não entendem o poder da alimentação. Ah, é fantástico. E ela é variável, ela é para pessoas que só querem emagrecer ou para pessoas que querem ter um objetivo de hipertrofia ou até mesmo de um corpo mais slim. Como é que você lida atualmente com esse assunto com os seus pacientes ou até mesmo com a internet? Cara, a nutrição, primeiro de tudo, ela é qualidade de vida. E é claro que cada pessoa tem seu objetivo. Mas assim, por que é importante a qualidade do alimento? Porque saciedade, como você se sente, exames sanguíneos são afetados diretamente pela sua nutrição. Então a nutrição não é só para quem quer ser aesthetic, mas é para quem quer ter uma qualidade de vida legal. É claro que o público principal é quem quer perder uns quilinhos, caber no vestido de casamento ou competir. Mas assim, eu sempre buscava respeitar todas as preferências do meu paciente. Se ele me falava, ah, esse chocolate é muito importante para mim, vamos dar um jeito de botar de sobremesa? Vamos diminuir um pouquinho de arroz e feijão e jogar esse Kit Kat para fazer seu coração vibrar? É isso. Nutrição não é só nutriente. São memórias afetivas, são fatores culturais, socioambientais, psicológicos. É muito bom comer. E a gente tem que parar de chamar a comida de lixo. Eu sou muito contra o termo dia do lixo. Consigo nem falar. Qual a forma correta de rotular os alimentos? Mais nutritivo e menos nutritivo. Equilíbrio é a chave para o sucesso. Não chamar a comida de lixo. Drop the mic. Pergunta para cá agora, mais um aqui e depois lá de volta, tá? Microfone. Está indo aí o microfone? Está chegando. Oi, Rodrigo. Meu nome é Lucas e eu pesava 120 quilos até mais ou menos uns dois anos atrás. 120? Sim. Você perdeu com bariátrica? Eu perdi... Não. Apenas no treino. Treinando e dieta. Parabéns. Eu cheguei a pesar 72 quilos para poder competir em Muay Thai. E isso tudo em apenas seis meses. Espera aí, você perdeu... Eu perdi 30 quilos em seis meses para competir. Fantástico. Só que depois que eu competi, ganhei a competição, eu não sei. Só acabou o sonho, eu acho. E eu engordei um pouco de novo. Eu não conseguia me ver mais bonito no espelho. Eu não conseguia mais ter felicidade me olhando. E, tipo, não importa. Eu vou para a academia todos os dias. Segunda a sexta. Tem dia que eu vou no sábado. Faço a minha dieta. Mas todos os dias que eu me olho no espelho, eu não fico satisfeito com o resultado de maneira nenhuma. Igual eu já fiquei um dia. Cara, assim, eu acho... Eu não te conheço. Mas que você pode estar se cobrando muito. Principalmente por causa das redes sociais. Tem muito shape inacreditável nas redes sociais. Mas a maioria deles é recheado de droga. Então, eu acho que você tem que parar de se comparar com as pessoas. Talvez, se você sentir que está te deixando muito down, ir para um psicólogo, conversar, ver se tem alguma outra coisa que possa ser feita. E parar de se cobrar tanto, cara. Se você não está satisfeito com a sua aparência, você pode tentar mudar, treinar, dieta, etc. Mas evitar de se cobrar a esse ponto. Porque eu estou vendo aqui, você está muito bem. O suco está me chamando muito. Ah, eu sabia que era isso. Seu filho da mãe. Alguém conhece a mãe desse cara? Não, cara. É o que eu falo, pessoal. Todo mundo que pratica um esporte, musculação, o suco vai bater na porta. Porque é muito tentador. É muito tentador. É difícil resistir. Mas, assim, siga o caminho natural. Porque uma vez que você se pica, é muito difícil você parar. Porque o suco vicia. Vicia. Os benefícios psicológicos e físicos. Você tira, você murcha um pouco. Aí você fala, cara, eu tenho que voltar para o ciclo. Aí você para e você fala, pô, o que aconteceu comigo? Mexe muito com o psicológico. Então, assim, não vale a pena. Quem que tem que usar esteroide? Se o cara quer fazer disso a carreira dele, quer ser um Mr. Olympian, e lá permite que ele use, e ele sabe que ele está sacrificando 15, 30 anos da vida dele. Não é o seu caso. Eu espero, garoto. Jesus, kid. Mais uma pergunta, pessoal. Depois, tem alguém aqui desse lado? Tem ali no... Vamos mais um aqui e depois para lá, tá, pessoal? Microfone. Pode ir. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu faço academia já, já treino há uns três anos, mais ou menos. E eu acho que as pessoas têm mania de colocar um prazo de, vai um mês, vai 30 dias e depois você vai viciar. Isso é uma mentira do caramba. Eu fui um ano odiando, achando o homem, arrastando, xingando. E eu queria saber se você teve essa fase de negação, como foi para você separar a motivação da disciplina? Porque criador de conteúdo de internet é muito isso. Ah, endorfina, vai, vai viciar. E é mentira. Eu comecei a gostar um ano depois. É aquela pessoa que odeia exercício. Assim, cara, eu sou apaixonado por levantar peso, sabe? Minha primeira paixão é grande amor, a outra pequeno grande amor, e a outra são os pesos, a musculação. Mas, assim, todo esporte é válido. Às vezes vou estar muito feliz na musculação, talvez você seja feliz no crossfit. Desculpa, peraí. Eu falei e o código já aparece em 10. Vamos para o box. Eu estou brincando. O importante é você fazer uma atividade que você goste, mas se você não gosta, ou você busca outra, ou você vai na disciplina por questões de saúde. Eu sou apaixonado por musculação. Desde que eu estourei na internet, eu não estou conseguindo ir tão frequentemente quanto eu gostaria. Espero que isso mude. Me sinto mal quando não vou. Mas, assim, se você não gosta, procura outra atividade às vezes. Se está, tipo, indo meio que forçado, sem gosto nenhum a mais de um ano, talvez não seja para você. Musculação é o padrão ouro para envelhecer com qualidade, coordenação motora, tudo. Mas, se você não gosta, tem que procurar uma atividade física que você goste. Muitas vezes eu não quero ir, não. Estou sem motivação nenhuma. Mas, eu vou pela disciplina mesmo, que eu sei que vai me fazer muito bem. Tá bom? Quem mais? Aqui, ó. Ali. Ali. Boa tarde. Eu me chamo Andrew. Eu já tenho um tempinho que eu estou na academia. Desde então, eu ganhei uns 10 quilos. Muito bom. Mas, tipo, assim, eu dei uma estagnada e eu fico, velho, será que eu continuo ou não? Tipo, assim, é esse físico de grilo, às vezes, assim, é meio difícil, sabe? Ah, que isso, rapaz? O cara está static. Está bem, está bem. E, tipo, assim, eu queria alguma dica, assim, porque, às vezes, dá uma desmotivada, porque eu sinto que não estou evoluindo tanto que eu queria, sabe? Cara, você treina há muito tempo já, você falou? Já tem mais de um ano já. Está muito no começo. Eu pesava 69 quilos quando eu comecei a treinar. Eu competi natural com 85. Então, foi no longo de 8 anos que eu ganhei 15 quilos. Natural é uma jornada. Não é uma corrida de 100 metros, não é uma maratona, é uma jornada de vida. Então, tenha paciência, cara. Busque a sua melhor versão. Eu garanto que se você ver uma foto de quando você começou, você está diferente. Então, é questão de ter paciência e compreender que quem muda muito rápido, aplica algo no bumbum. Está ok? Vou ter que me render. Quem mais, pessoal? Mais um aqui e depois vamos ali que tem algumas perguntas também, beleza? Fala que eu te escuto. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar sobre o Ozenpik, porque ele vem sendo muito romantizado também nas redes sociais. E ele é muito útil para o tratamento de diabetes. Ele é fantástico. Mas eu queria saber os malefícios para quem usa só para emagrecimento. Cara, assim, o Ozenpik, ele é relativamente novo. Ele é fantástico para o emagrecimento. Mas qual é o problema? Os estudos de segurança foram feitos em obesos e diabéticos. Não em pessoas normais. Ele foi feito para pessoas com 150 quilos para cima. Então, a gente não sabe a consequência disso a longo prazo para pessoas normais que querem perder 5, 10, 20, 30 quilos. E o que a gente está vendo? Que as pessoas estão perdendo muita massa magra. Estão ficando com a cabeça de Ozenpik porque perde os músculos todos. Por quê? Porque a pessoa simplesmente não come. O que o Ozenpik faz? Ele retarda o esvaziamento gástrico. Ele deixa a comida lá mais tempo. Então, uma pessoa que comia 10 pizzas por dia passa a comer só meia. Ele bloqueia a sua fome. Mas quando você tira a droga, que é injetável, sua fome fica totalmente desregulada. Então, as pessoas não conseguem abandonar o Ozenpik e se torna outro vício. Toda semana está lá se aplicando na barriga. E a gente não sabe a longo prazo o problema disso. É fantástico? É. Para um obeso diabético está correndo risco de vida. Entendeu? Está banalizado? Todos os artistas tomam? Tomam. Mas eles vão ter um relacionamento muito ruim quando tentarem tirar essa droga. O problema sempre é esse. É tipo tapar o sol com a peneira. Mas para quem precisa, é fantástico. malefícios a longo prazo? Não existe estudo. É novo? Nada? Próxima? Oi. Tem que vir para cá. Próxima, tá? Oi. Meu nome é Rebeca. Eu caí de paraquedas na sua palestra. Parabéns. Eu tenho vinda. Nunca tinha ouvido falar de você. Meu marido que... Obrigada, Rebeca. Você não mora no Brasil, não, moça? Estou brincando. Eu tenho 28 anos. Eu luto contra a balança há mais ou menos uns 5, 6 anos. E, recentemente, eu escolhi sair das redes sociais porque não me ajudavam no meu processo de emagrecimento. Porque é absurdo, lá. É, eu conversei com meu marido e falei, ah, não está rolando várias coisas, o tempo, e isso não me ajudava também. Foi muito legal você abordar isso porque é algo real. Eu vou voltar para as redes sociais só em janeiro do ano que vem. Eu sei como é. Eu quero ingressar verdadeiramente num processo meu. A minha dúvida é, é muito difícil para mim começar essa jornada sozinha. Sim. Você acredita que é uma mudança de mentalidade que a gente tem que ter ou é só disciplina? Não. Cara, o primeiro de tudo, quando você vai embarcar no emagrecimento, é você decidir. Eu vou começar, não é segunda, eu vou começar agora. E o que é importante você compreender? Que vai ter chutadas de balde, vai ter briga com grande amor, vai ter dias ruins, você vai comer como se não houvesse amanhã, mas se você não desistir, você vai vencer. Todo mundo que embarca numa jornada de emagrecimento vai ter dias ruins. Mas qual é o problema? O problema é que as pessoas fazem uma dieta que não respeita quem elas são, quem elas são, que tem comidas que a pessoa não gosta às vezes e ela sente que só assim ela vai emagrecer. Então é importante você buscar uma dieta que respeite tudo o que você é como pessoa. Esse alimento é importante? Ah, então vai ter na minha dieta. Mas você vai ter que mudar. Você vai ter que comer mais fruta, mais hortaliças, diminuir as porções, mas você precisa decidir que vai começar. E compreender que chutou o balde um dia, no dia seguinte recomeça. Jutou o balde sete dias, recomeça. Quem não desiste, vence. Eu já vi paciente perder cinquenta, sessenta quilos sem bariátrica. Claro que teve momentos ruins, horríveis. Eu mesmo, quando eu ia competir, eu perdia vinte quilos para competir, eu chutava o balde, me sentia mal, mas eu não desistia. Então é importante você compreender que é uma jornada de vida. A sua vida pode mudar em doze meses. Pode mudar em doze meses. Tá? Então é só decidir, saber que vai ter escorregão, mas não desistir. Fazer tudo no seu tempo. Tá bom? Por nada. Quem mais? Essa moça aqui. Qual cosplay é esse? Ah, porque eu não conheço esse anime, eu sou meio geek. Ah, bom. Aí depois vamos para o outro lado, tá? Para finalizar. O outro lado ali, pessoal, eu amo vocês do outro lado. Mas é porque esse lado é mais a... Caraca! Tô brincando. Eu já vou, o próximo eu vou. Eu vou. Tá, é... Minha pergunta é um caso meu, né? Eu tenho vinte e quatro anos e estou apenas com quarenta quilos. E tô tentando ganhar massa, já fui pra musculação, não consegui, estou atualmente na calistenia, mas a calistenia, ela é mais pra ganho de força, né? Sim. Não ganho de massa. Já fui no... Nutricionista? Nutricionista. Só que a dieta, né, que me passou, é uma dieta que eu não consigo, porque... Ingeri toda a comida. Muita comida, né? E acaba que eu não consegui, eu abandonei mesmo, porque não tinha como. Eu ficava com ânsia de vômito de tanta comida. Eu sei como é. Aí, eu quero uma dica. Ó, pra quem quer ganhar peso, eu tive muitos pacientes assim também, porque é comum. Então, assim, ninguém vai conseguir comer quilos e quilos de comida. Então, você pode apostar em shakes calóricos. Dá pra você fazer um shake com... Tentou também? Tem, mas... Não, não precisa ser hipercalórico. Pode ser algo que você goste, mas em quantidades maiores. Até sorvete dá pra trapacear. Porque você precisa ganhar um pezinho, 40 tá baixo. Tá bom? Senão, a gente vai ter que chamar a NASA. Mas, sim, investir em shakes. Não precisa ser hipercalórico. Às vezes, você não responde bem a suplemento. Então, pode ser um shake com leite, ou sem leite, com sorvete, com aveia, com pasta de amendoim, que dá muita caloria. Tem muita estratégia boa. Tenta procurar outro nutri. Porque esse... Não foi legal. Ele devia saber que ia ser muito difícil você comer isso aí. Não, não funciona. Não respeitou quem você era, né? Sim. Não. Dá pra melhorar. É, pra 24 anos tem que ser pelo menos 51. O pessoal me vê, né? Eles meio que, tipo, ah, não, mas você é tão magrinha, você tá com o corpo perfeito. Porque é isso que vende também. É isso que vende. E eu fico, porra, velho, não é assim. Você quer mais, né? Eu quero ter saúde, né? É, a dica que eu te dou é atividade física e tentar fazer refeições mais calóricas, mas com pouco volume. Por exemplo, castanha tem muita caloria, pasta de amendoim. Tem muita coisa com muita caloria por porções pequenas. Então, essa vai ter que ser sua estratégia. Tá bom? Vamos pro outro lado agora? Jesus, que... Alguém prende esse garoto? Vamos lá, vamos pra cá agora. Pode falar, meu amigo. Desculpa, galera desse lado. Pode falar. Me chamo o Hugo, tranquilo? Beleza. Deixa eu te perguntar sobre essa treta que tava tendo agora no mundo da maromba. Naturais versus harmonizados? Entre o Jorlan e o Ramon. Você acha mesmo que o Ramon treina fofo? E também, já pegando nessa partida aí... O cara tem 60 de braço, o cara treina fofo, treina. E também, já pegando nessa mesma tomada, você é Tim, a remada do Lala ou a do Jorlan? Eu prefiro a do Lala. Por quê? Porque eu acho ela mais completa. Mas eu não entendo muito de treinamento. Quem monta meus treinos é minha esposa, que é profissional de educação física. Mas nutrição, é comigo. Beleza? Mas o Ramon não treina fofo, não. 60 de braço, segundo melhor do mundo, treina fofo. Falta de respeito. Eu tenho três coisas pra falar. Opa! Primeiro, eu comecei dezembro. Meu professor é franguinho de educação física. Franguinho. Nesse ano, ele tá maromba. Acho que é suco. Então, seu professor tá trapaceando? Sim. Me passa o contato da diretora que eu resolvo pra você. Tá. O que ele esconde no armário, professor? aqui, ó. Rodrigo, é um prazer te conhecer. Prazer. Eu não te conheci, é a minha filha que me trouxe aqui. Tudo bom? Eu tô no mesmo caso da... A mocinha ali que falou que tem 40 quilos, eu nasci com 40 quilos. Eita! Brincadeiras à parte. Cara, eu quero te agradecer porque você falou sobre a questão de se aceitar. eu tenho 57 anos, tenho 100 quilos... 57? Parece que tem 30! Eu tenho 100 quilos e sou de uma família obesa. Cara, mas quando eu olho as minhas taxas, eu encantado porque elas são ótimas. Parabéns! Eu nado, eu pedalo, eu corro. É isso, a qualidade de vida, entendeu? Já corri 10, já corri 5, já corri 21. Agora, minha próxima meta é correr os 40 quilômetros. Que isso! Entendeu? Então, assim, eu não tô preocupado com a minha barriga que passa de 100 ou de, sei lá, e ela é grande. Cara, mas eu não pego pra molecada magra. Então, eu tô muito feliz com o meu cheiro. O importante é você estar satisfeito. Ah, eu tô feliz com essa barriguinha? Dá pra perder, mas tanto satisfeito. É isso, é isso que é a vida. E eu já tentei de tudo pra ela diminuir, mas ela não diminui, então eu corro com ela mesmo, sem problema. Eu quero te agradecer, cara, por você. Obrigadão, eu que agradeço. Abraço, irmão. Abraço. Mais alguém? Boa tarde, eu tô iniciando essa jornada de definição, perda de peso de forma natural e você bem objetiva. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o que você sugere que eu vou ter mais resultados? O crossfit ou a musculação em si? Pra construção de músculo? Isso, e definição... Musculação. Musculação. Porque musculação, você trabalha mais todas as regiões. O crossfit, às vezes o shape fica um pouco mais quadrado. Musculação, você isola mais os músculos, etc. Mas ambas as atividades são top. Você tem que escolher a que você prefere. As duas dá pra ter um resultado legal. Eu sou da musculação. Você pode ser do crossfit, tanto faz. O importante é você estar feliz com a atividade que você escolhe. Ah, bacana. Obrigado. Um corpo mais slim, melhor... Um corpo mais slim. Um corpo mais trabalhado é musculação. Musculação, melhor, né? Você percebe que as meninas do crossfit ficam um pouquinho mais quadradas? Porque tem muita barra, muito exercício. pra costas, entendeu? Musculação se divide. É muito aeróbico. É, também. De questão estética, musculação. Tá. Mais alguma? Opa, Rodrigo, prazer. Prazer. Você teve muitas dores articulares quando você estava treinando? Não, não, não. Cara, eu tenho os joelhos, os dois operados. Atleta, né? Eu fazia wrestling no High School, machuquei. Então, atualmente, eu tenho só dor no joelho. Minhas articulações estão tranquilas. E você acha esse shape bom pra 14 anos? Deixa eu... 14 anos? Que isso? Você entrou na máquina do Capitão América, rapaz? Faz aí, deixa eu ver. 14 anos? Pode competir natural, hein? Aproveita que chegou a Federação no Brasil. Tá? Depois me manda uma mensagem no meu Instagram, eu te mando a Federação. Tá? Mais alguma pergunta? Aqui, ali? Aqui tem mais, né? Pera aí. Tem mais aqui? Acabou meu tempo! Agora que eu estou me sentindo o Pablo Marçal. Vai direto a pergunta, rapaz. Quero história ou não? Boa tarde. Rodrigo, aqui, Danilo. Pra não se render o caminho do suco, como faz pra aumentar o texto naturalmente? O texto naturalmente tem uma boa dieta, principalmente em gordura. Todas as gorduras, ômega 3 também, ômega 6, mas 30% da dieta com gordura, treinar em alta performance e rezar pra ter um bom perfil de testosterona. Não tem muito o que fazer. Alimentação e treino. Tá? Mais alguma pergunta desse lado? Aqui tem mais uma. Acabou? Tiraram meu microfone? Jesus, kids. Ali, a moça tem microfone ainda. Aí, ó. Oi, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Tudo bom? Tô muito feliz. A gente é muito sua fã. A pergunta que eu ia fazer era se você tem alguma especialização em educação física, né, da pós-graduação. E se não, se você já pensou, porque eu tenho uma amiga, né, ela que... Ela te inspirou muito em você e ela tá na dúvida se é nutrição, educação física, porque ela é apaixonada pelo mundo fitness. Ah, então aqui ela tá com... Ela tem uma força surreal. Ela pega 45 quilos no bíceps. Você pode fazer o que minha esposa fez. Minha esposa fez educação física no INB e depois nutrição. Eu só fiz nutrição. Mas são duas áreas que se abraçam, né? Você faz a dieta e o treino da pessoa. Faz as duas. Você é jovem, tem quantos anos? Eu tenho 21. Ah, 21 anos. Just a baby. Faz as duas faculdades. Você dá conta. Um de cada vez. Pois é, só que a área da nutrição eu queria... A área pediátrica. Pediátrica? É. É difícil? No sentido de... Você vai ter que se doar muito. Porque uma criancinha, por exemplo, que tem alimentação seletiva precisa de terapia nutricional. Então é algo que você vai ter que se doar muito. Mas é uma área muito boa também. Tem muita demanda. Obrigada. E é isso, pessoal. É isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse... Tô brincando. Galera, muito obrigado de coração. Foi um prazer falar um pouquinho pra vocês. Que Deus ilumine o caminho de todos. E vocês sabem, vocês vão vencer. Stay Nettie Kids out! Servimos para...